Os palácios, vem e traga suas coisas. Eu não posso acreditar. A liberdade tem um preço. Livre, livre, finalmente livre! Gatinho, ai! Ai, meu amor! Muito alto. Nesta segunda, 15 para 6 da tarde. Eu avisei centenas de vezes. Era óbvio que assim que o Miguel Ângelo fosse livre, não ia precisar de você. Últimos capítulos de Que Pobres Tão Ricos.